Estamos acompanhando dia a dia o aumento de pacientes confirmados para a Covid-19. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta 176 casos na segunda-feira. Como devemos agir diante desta situação? Eu vou conversar agora com a Secretária de Saúde, Josiane Valim Dias, que está sempre disposta para atender a nossa equipe. Olá, Josiane, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Telejornal Integração. E para começar, gostaria que você nos falasse como a Secretaria Municipal de Saúde está lidando com esse aumento de casos. Nós estamos observando os números, realmente nos preocupa porque a demanda aumenta mesmo, uma demanda aumentada de pacientes, porém a gente está sem agravo de saúde desses pacientes. São pessoas que estão procurando por atendimento ambulatorial. Nós estamos conseguindo fazer o atendimento para toda a população, embora as filas para atendimento aumentaram, a população vai ter que ter um pouquinho de paciência em relação aos atendimentos, mas de uma forma geral ninguém está ficando sem atendimento. O que a gente avalia com esse Senado? que a Santa Casa tem que nos dar uma retaguarda de leitos de internação e no momento nós temos um paciente internado, certo? Então, um paciente confirmado COVID que se encontra internado, então nós estamos observando essa condição de leito, tá? Até o momento, mesmo os números estando elevados, a gente ainda tem essa retaguarda de Santa Casa para a internação, né? E houve também por parte da Pilar uma reestruturação da Santa Casa para atender esses pacientes. Então, de momento, embora muita gente contaminada, né? A condição das pessoas, dos pacientes, são estáveis. Josi, estamos vendo que em alguns lugares estão faltando testes para identificação da COVID-19. Como está a situação de Andradas? A condição do teste é um problema que nós estamos tendo a nível mundial, tá? Eu acabei de falar com um fornecedor, ele está em Belo Horizonte tentando liberar uma carga de teste para nós, que é um teste que foi licitado, né? Mas a partir de amanhã nós já vamos ter dificuldade em relação a testes. Eu falei hoje de manhã com a Regional. Regional me posicionou que o Estado vai encaminhar alguns testes, porém, acho que a gente consegue fazer essa retirada desses testes amanhã, no final da tarde. Então, os testes ainda é uma dificuldade que estamos tendo, que nem se a gente quiser comprar, a gente consegue, numa conta direta, para as pessoas entenderem o que se trata. Não tem teste no mercado. Inclusive, né, a rede particular que faz teste também está com dificuldade para adquirir o teste. Imagina nós que conseguimos e temos que ter em grande quantidade. Então, estamos com muita dificuldade. O que vamos ter de momento é o PCR, aquele que vai para Belo Horizonte, mas o teste de antígeno vai começar a faltar a partir de amanhã. Com relação aos médicos profissionais de saúde, temos informações que muitos acabaram se afastando do trabalho, pois são positivos para a Covid-19. E com essa confirmação, devem ficar em casa. Então, eu ia fazer a reabertura, solicitar a reabertura do ISF do Mantiqueira essa semana, porém, mais dois médicos testaram positivo. Um afastou com sintomas, ainda não está positivo, e a outra médica testou positivo. E aí, eu não pude fazer essa reabertura, mas eu já consegui contratar os médicos. Porém, na semana que vem, a gente tem mais três médicos na rede para fazer atendimento, onde dois já vão ficar instalados aqui no ambulatório Covid, para agilizar o atendimento ambulatório Covid. E reabrimos a unidade de saúde do ISF lá do Mantiqueira. Então, dando maior cobertura de atendimento à população. Diante desse aumento de casos de Covid-19, existe a possibilidade de sair um decreto com novas restrições? A questão da restrição, tá? É uma coisa que a gente tem discutido em reunião do comitê. Nós não temos nenhuma intenção de restrição, a não ser que o sistema de saúde colapse, certo? Se a gente tiver uma condição de saúde que a gente não consiga mais fornecer atendimento adequado à população, a gente tem que tomar medidas de restrição. O que são medidas de restrição? Nós precisamos que a população entenda, de momento, que, ao invés de usarmos a frase que fique em casa agora, deixe de aglomerar. Aglomerar não é uma multidão de pessoas, não. É com poucas pessoas mesmo. Na onde existe pessoas, existe vírus. Então, a gente tem que entender que o meio de contaminação é esse. Ter a questão da restrição da máscara, a gente precisa utilizar a máscara, é momento de utilizar a máscara. E a questão da higienização das mãos, é o que a gente pode fazer de momento. Nós estamos passando um processo, segundo os especialistas, de uma pandemia para uma endemia, onde nós vamos ter muitos contaminados. Porém, esses contaminados, eles não estão se agravando. Isso por dois motivos, né? Por conta da mutação do próprio vírus e também pela vacinação, que fez a diferença. No passado, nós tínhamos um outro histórico de doença do COVID, onde as pessoas estavam indo para o hospital por uma condição respiratória. Hoje, nós não temos esse mesmo, essa mesma representação que tivemos do COVID há um ano atrás. Então, está dando para a gente controlar, não pensando em restrições. Agora, eu acho que é uma questão de conscientização da população. que não tem que fazer. Então, eu acho que é um ano que eu estou